Agora a gente está andando até a piscina. Aqui é o residencial. A gente tem que andar como uns 5 minutos até a piscina. Vamos atravessar. Gabi, vem pertinho. Vocês estão vendo bastante lagartixa? Não. Não? Não. Agora a gente está indo lá para a piscina. Tem aqui uma um negocinho. As casinhas aqui. Coisas igual a nossa. Olha que lindo que é. Aqui tem uma fonte que as crianças brincam. Uns sprinklers. Olha os dois lá. Os meus baixinhos. aqui é onde eles podem brincar. Na fonte. E aí E aí E aí E aí E aí